Música O caminhão enche o estoque do posto já com um novo aumento no preço da gasolina. A partir de hoje a Petrobras repassa nas refinarias uma alta de 0,59%. Neste posto o preço para o consumidor não foi alterado, custa R$ 4,67. O proprietário diz que precisaria cobrar R$ 5,00 pelo litro, mas tem absorvido o prejuízo. Nós precisamos vender, o povo não tem mais dinheiro, cai muito a venda, então a gente vai segurando o máximo que pode, mas com certeza se continuar nesse ritmo vem novo aumento. Outros postos da capital também mantiveram o preço em relação a ontem, mas com a nova política de preços da Petrobras, que considera os valores internacionais e as variações do dólar, a volatilidade virou praticamente regra para o consumidor. Às vezes a gente alcança uma diferença de R$ 0,30, que para uma gasolina a quase R$ 5,00, soma bastante no tanque. O preço está ficando assim um valor exagerado, até muita gente não tem condição de mais andar de caro por causa do alto custo do combustível. Por causa da nova política de preços e da estrutura de toda a cadeia, o valor para o consumidor deve mesmo variar segundo os revendedores. Os postos vão depender do seu fornecedor, o servidor às vezes passa mais, passa menos, cada uma tem uma política. Então essa variação de preços vai depender do estoque de cada um. Nesse momento nós estamos com um preço elevado, a gente entende, tanto o consumidor quanto o revendedor sabe que isso não é bom no momento, mas é um processo que a gente vai ter que superar na sequência.